Fala moçada, tudo bom? Hoje a gente tá aqui na nossa conta Darth Nemesis É mesmo, é? A gente é praticamente um deus vivo Sabia não? Por que a gente tá nessa conta? Não sei Não, eu não vou jogar nela Nós vamos fazer agora Um tutorial bem legalzinho De como você arrumar comida Pessoal fica aqui no chat Tô morrendo de fome, socorro, me ajuda Tô morrendo de fome Aqui eu acho que não tem ninguém morrendo não Olha só o Darth trolando o chat Mas beleza, ele fica chorando Dizendo que tá morrendo de fome Basicamente, é muito fácil de você conseguir Comender nesse jogo Você tem como ir na cidade E você entra aqui, por exemplo Na casa Olha só Você abre ela E aqui você encontra a comida, tá vendo? Acabei de achar a comida E aqui você basicamente só ferve o arroz E você pode comer aqui o arroz cozido Beleza Outra forma de você achar comida Quando você tá na floresta Você tem a opção aqui de caçar animais, tá vendo? Isso funciona tanto no erro Até na estrada você consegue caçar, entendeu? Eu vou ensinar vocês uma forma bem legal Você basicamente chega na floresta Você tá com fome O que? Corta a lenha Vamos pegar aqui com o machadinho E corta 30 lenhas Duas horas depois Cortou 30 lenhas Você vem aqui E faz a sua cabaninha bonitinha Monta a sua fogueira Estamos aqui com a cabaninha E com a fogueira montada Agora a gente vai caçar Achamos rato Perfeito O rato é perfeito Pra você que tá morrendo de fome Porque ele é facinho de matar Olha só Achamos 5 ratos Vai dar comida pra caramba Bora pegar aqui a nossa raposinha Que ela já vai deixar a gente com mais Olha só Tem até um urso aqui A gente vai pegar esse rato Mata esse rato Liberta o urso Mata esse rato Mata esse rato E agora eu vou também dar Pancada nesse urso Vamos pegar aqui a nossa raposa Vamos libertar um rato aqui E vamos tirar a raposa de perto Isso já morreu Agora eu mato esse rato E agora eu vou colar nesse aqui E vou matar esse aqui também Porra GG O que você faz Abate o rato Abate o urso Abate o outro rato Pra você comer basicamente É só você fritar esses ratinhos E aqui você já consegue matar sua fome Você pode também cozinhar Fazer ensopados Joga aqui um Joga carne Joga arroz Joga água Joga mais alguma coisinha Você tem ensopado Viu só Esse ensopado aqui Ele dá 100 de comida E 75 de alimento Você pode também procurar Olha só Acabei de achar morangos Morangos Esse cogumelé é comestível também Achei mel Beleza Viu só Eu achei aqui 5 cogumelos Que eu posso também fritar Se você tiver aquela habilidade De comer coisa crua Você pode comer ele cru Também Porque ele também baixa a sua radiação Outra forma de você arrumar comida Deixa eu dar uma energia aqui Você pode vir aqui na água E você pode pescar Basicamente você só precisa ter alguma isca Pode ser pão Pode ser carne pobre Geralmente você sempre vai ter carne pobre Porque a comida vai estragar Aí você pesca Olha só Estou pescando Estou conseguindo peixes Consegui 4 peixes E consegui Ovas de peixe também Muito fácil Agora eu vou aqui E aí Corvo Como é que você tá? Oi meu chapa Ela me expulsou da página do Facebook Porque eu trolei Outra forma Aqui no erro Vamos lá Dá uma procurada Dá uma procurada De vez em quando Você vai conseguir achar ovo Você consegue achar também Plantações de batata De milho Então pessoal Basicamente Essas são as formas mais básicas De se achar comida Tem outras formas Mas Não tem necessidade de eu mostrar Só que eu mostrei aqui Já impede você de morrer de fome Você pode achar sempre comida De forma simples assim É só você fazer isso aí Caça Pesca Procure Você sempre vai tá achando comida Valeu Um abraço E tchau Verifica a inscriçãozinha No canal É canal Verifica a sua inscrição No canal O gostejinho A sininha Vem Você pode achar Vem 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 ların Vem 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 Obrigado.